A história de vida de Celso está bastante envolvida com a história do CTI de Bauru. Ele frequentou dois cursos técnicos no colégio e conheceu a esposa nos corredores da instituição. Anos depois, a filha mais velha estudou no CTI e agora a mais jovem também está entre os 642 alunos matriculados. O CTI, o conhecimento que eu tive aqui no CTI, ele bancou a minha vida profissional por muitos anos. Até, inclusive, após eu estar casado, já ter tido a primeira filha, a graduação veio depois disso. Então, representou para mim uma mudança de vida. Celso é um dos 7 mil alunos que passaram pela instituição em seus 48 anos de história. O colégio é uma das três unidades de ensino médio e profissionalizante da Unesp. Oferece cursos técnicos em informática, eletrônica e mecânica no período noturno. No diurno, além dos cursos técnicos, os alunos também frequentam o ensino médio. E a instituição comemora bons números no Enem 2014. O CTI ficou em primeiro lugar entre as escolas de Bauru. No ranking nacional, ocupa a posição 150 entre 15 mil escolas das redes públicas e particular de ensino. Esses resultados fazem com que os alunos tenham orgulho de fazer parte dessa história. Além de ser uma escola ótima, como deu para ver nos resultados do Enem, aqui a gente tem a oportunidade de conhecer coisas que a gente nem imaginava que tinha, como por exemplo a faça informática. Eu não imaginava que o ramo era tão amplo assim. O CTI é um colégio bem reconhecido na cidade, em toda a região, provando isso com as notas que obtém todo ano em vestibulares e também no mercado de trabalho. Aqui a gente tem a oportunidade de sair com o diploma do médio e do técnico, que faz uma grande diferença quando a gente estiver na faculdade e depois se profissionalizar para ter um emprego. Para a coordenadora pedagógica do ensino médio, o comprometimento dos alunos é um dos motivos que explica os bons resultados obtidos pelo CTI no Enem. Acredito em uma somatória de fatores. O comprometimento de todos os nossos funcionários, professores, coordenadores, diretores, o nosso corpo docente qualificado, o nosso corpo docente muito comprometido. E isso mostra que com o comprometimento de todos, com a dedicação, é possível fazer uma escola pública de qualidade. Não é à toa que a procura por uma vaga no CTI é grande. A média é de 10 candidatos por vaga no vestibulinho. Alguns candidatos chegam a fazer cursinho preparatório para a disputa. É o caso da Ana Laura, que vai tentar o curso de técnico em mecânica. O estudo é muito bom, as classificações são muito boas, então me interessa. É um processo fácil de passar o vestibulinho ou tem que estudar muito? Não, tem que estudar bastante, tem que se dedicar para passar. Maria Luiz está no terceiro de informática, mas pretende fazer medicina quando concluir o ensino médio. Apesar de serem cursos de áreas distintas, ela acredita que a contribuição do colégio será fundamental quando ingressar no mercado de trabalho. A gente passa muito tempo aqui, os valores que eles passam são para a vida inteira. E eu pensei que, mesmo se eu não fosse seguir na área da informática, isso poderia ser um diferencial muito grande no meu currículo mais para frente. E talvez eu possa agregar as duas coisas. Então, acredito que eu vou levar muita coisa daqui e eu indico para todo mundo. O CTI também consegue bons resultados nas Olimpíadas que participa. Guilherme já conquistou a medalha de bronze na Olimpíada de Matemática, prata na de Física e ouro na de Astronomia. É muito importante, principalmente agora para a etapa universitária, para a participação de programas do governo, como o Ciências Sem Fronteiras, que dá a bolsa para quem participa dessas Olimpíadas. Além do bom desempenho no Enem e nas Olimpíadas, o CTI tem bons resultados na colocação dos profissionais no mercado de trabalho e nas universidades. A gente percebe que os nossos alunos, quando optam por ingresso nas universidades, a maioria, saindo do nosso terceiro ano, ingressa na universidade. Ou muitos já iniciam a sua vida profissional muito bem qualificados, são profissionais bem requisitados no mercado. O Colégio Técnico sempre primou por o ensino de qualidade. Então, o nosso aluno é levado a estudar com muita seriedade, a cobrança é muito grande por parte do corpo docente. E isso sempre buscando o quê? Como nós somos uma escola técnica, o objetivo é formar um profissional, um jovem profissional, para já entrar no mercado de trabalho assim que ele estiver formado. O que é um profissional que ele estiver formado, um profissional que ele estiver formando o extremo no mercado de trabalho assim que ele estiver formado? E então, o nosso aluno é levado a estudar com muita seriedade. Obrigado.